Olá, galera da Novem Mestre. Olá, galera que assistiu esse vídeo. Eu quero falar agora com vocês sobre as atualizações que estão chegando e que já chegaram no nosso Google Sala de Aula. Eu vou entrar nessa turma aqui, que é uma turma exemplo, só para mostrar para vocês o que está acontecendo aqui no Sala de Aula. Então, primeiro que a interface mudou. Vocês viram que agora aqui eu tenho uns temas mais modernos, mais atuais. Eu posso escolher o tema agora por disciplinas. Olha, a minha oficina é de arte, ela é de arte. Então, eu posso escolher aqui, vou escolher aqui um tema relacionado à música, por exemplo. Então, beleza, olha. E posso fazer um upload de uma foto também, pode ser até um GIF animado. É bem legal e fica bem legal para você colocar na sua sala de aula. Outra mudança que a gente tem é aqui em cima. Nós agora temos quatro novas abas. A aba mural, onde a gente pode ver o dia a dia da sala de aula e também podemos ver o código da turma, o que está acontecendo no dia a dia. Tem aquele botão, esse botão aqui com essas setinhas indo e voltando. É aquele botão reutilizar envio, reutilizar a postagem que a gente tinha no Sala de Aula nesse canto inferior direito. Agora ele aparece aqui. Se você quiser escrever um aviso, eu clico aqui direto. Posso puxar um aviso. Bom dia, turma. Não esqueça das atividades sugeridas. Eu posso postar. Eu ainda posso continuar adicionando o material ou programando a minha postagem ou salvando. Mas vou postar logo agora. Olha que legal. Vou fazer a postagem e posso clicar no botão reutilizar a postagem para ir em uma outra turma postar a atividade ou a postagem que foi sugerida lá. Vamos lá. Vamos fazer agora. Na aba, vou de trás para frente. Na aba notas, o professor vai ter um livro de notas, uma grade. Nessa turma que eu criei só como teste, ainda não tem ninguém. Mas aqui eu vou ter uma grade de notas com as notas das pessoas que eu vou passar na atividade. Essa atualização já chegou em algumas pessoas e algumas vão ser atualizadas. Aqui nas pessoas, eu vou colocar... Tem os professores da turma, eu posso adicionar. E os alunos eu posso adicionar. Eu já convidei uma pessoa, ela ainda não é tudo. Na aba atividades, é onde a gente sugere coisas para a turma. Eu vou começar criando um tópico. Tópico é uma maneira de eu organizar a minha sala de aula. Eu vou criar o tópico primeiro bimestre. E aqui nesse tópico eu vou organizar todos os materiais que são do primeiro bimestre. Eu já tenho duas tarefas criadas e eu posso arrastar para cá. Olha que legal. Clico e arrasto e coloco ela dentro do primeiro bimestre. Então eu posso criar a tarefa fora e depois organizar dessa maneira. E me fica bem legal. Reutilizar a postagem. Eu já falei com vocês, eu tenho aqui também. Eu posso postar um material de consulta. Título lá. Material para a turma. E eu posso botar assim. Segue nesse link. Atividades para... Nesse link. Material complementar para a disciplina. Vou postar aqui no link. gg.g Barra Pasta Postei um link. Posso postar aqui. E aqui fica como material Para a turma. Posso botar lá dentro do... Coisa também, mas não quero não. Vou colocar esse material para a turma. E fica como um material sugerido. Você vê a diferença do ícone. Esse aqui, íconezinho, é para materiais. Esse daqui fica para tarefas. Posso postar uma pergunta. Pergunta sobre... Uma enquete. Qual a sua cor favorita? Vou fazer uma pergunta... Assim, boba. Vou botar aqui essa pergunta sem nota. É apenas uma pergunta. Não vou colocar prazo. Posso colocar o tópico no primeiro bimestre. Ou posso criar um tópico assim. Revisão. Beleza. Vou colocar como múltipla escolha. E vou colocar as opções. Vermelho. Verde. Azul e amarelo. Posso colocar aqui. Vou perguntar agora. Então, eu já tenho aqui uma atividade de revisão. Posso, inclusive, renomear, mover para cima. Copiar o link dessa atividade para postar em outro lugar. Vou até postar uma outra pergunta. Lembrando que eu posso postar nessa turma ou na outra. E eu posso escolher os alunos que eu quero postar. Vou postar uma pergunta sobre arte. Clique na sua manifestação artística preferida. Aí eu vou botar a atividade valendo 10 pontos. E também eu vou colocar múltipla escolha só para me facilitar. Aí eu vou colocar aqui. Cinema. Teatro. Circo. Exposição. Sim. Pintura. E vou perguntar aqui. A gente já tem aqui. Essa pergunta eu quero colocar dentro do tópico primeiro bimestre. Arrastei para cá, viu? É muito fácil. Olha o íconezinho da pergunta como fica. Você está vendo que o ícone, ele fica da cor do tema da sala de aula. Se eu vir aqui responder a pergunta, ele fica para mim mais cinza, mais colorido, uma cor mais opaca. Isso quer dizer que eu já cumpri a atividade. O professor fica sempre assim, dessa cor, chamando a atenção das atividades que foram criadas. Eu tenho tarefa. Eu posso pedir para a turma assim, ó. Tarefa 03. Me envie um documento com a sua mini biografia. Vou colocar essa tarefa valendo 10 pontos também. Vou colocar no tópico primeiro bimestre. E vou colocar. Você está vendo que aparecem várias. Eu estou criando minhas atividades. Eu posso programar essas atividades para entrarem na hora certa. Aqui eu posso olhar a pasta do Google Drive e o Google Agenda. Olha que legal. E posso criar também uma novidade, tarefa com teste. Olha, se vocês verem, aqui eu tenho novidade para falar. Bastante novidade. Título. Vou criar tarefa 04. Formulário. Aqui. Responda a este formulário. Vou colocar esse formulário valendo 10 pontos. Ligado ao primeiro bimestre. Eu vou clicar aqui no... No formulário. E eu vou editar. Vou botar aqui Quiz. Atividade 1. Atividade 1. Pergunta 1. Vou colocar... Vou colocar... Nome. Essa é uma resposta curta. Vou botar na questão obrigatória. Vou botar uma pergunta aqui de múltipla escolha. Clique... No sim. Ainda não? Múltipla escolha. Não. Sim. Talvez. E vou colocar na chave de resposta. Que essa é a pergunta e vale 10 pontos. Vou botar na questão obrigatória. Vou botar na questão obrigatória. Vou botar na questão obrigatória. Fiz esse questionário aqui rapidinho. Vocês... Como criar questionário não é nenhum mistério. E aqui, olha, tem uma novidade. Que está em fase beta. Vocês estão vendo aqui, olha. Quando eu ativo isso daqui, eu coloco o formulário no modo quiosque. Olha que maneiro. Então, quando você ativa essa função, eu posso... Quando eu for clicar no formulário, ele vai abrir no modo quiosque e ele não vai me permitir ver mais nada na minha tela. Estou mostrando para vocês aqui. Olha. O modo bloqueado está ativado. Quando eu iniciar o teste... Eu não vou iniciar agora, tá? Ele vai fechar tudo, as guias aplicativas. E ele vai ficar apenas a tela bloqueada por fazer o teste. Isso pode facilitar também o seu aluno a evitar de ficar olhando as respostas em outros lugares. E ele tem uma visão apenas do teste para se concentrar melhor, não ficar acessando outras redes sociais durante o seu período de estudo. Olha que legal. Olha que legal. Não vou fazer isso agora, mas vocês viram que é uma configuração que está em fase beta, mas já está chegando no formulário ainda esse mês ou ano próximo. Vai estar habilitado para todo mundo. Para a gente aqui já está habilitado na fase beta. E vocês viram que no mural vai chegando todas as notificações de tudo aquilo que a gente vai fazer. Viram? É muito legal. É muito tranquilo. E vocês vão conseguir fazer tudo isso sem problema nenhum, tá vendo? Essas são as atualizações. Tem atualização para o celular também. No Android você tem o seletor de alunos. E no Apple você também tem atualizações consideráveis. no sala de aula você pode baixar o aplicativo no seu celular e conferir lá, tá bom? É isso aí galera. Atualizações novas, muito úteis e continue usando. Assim que sair novas atualizações a gente vai notificando a vocês, tá bom? Muito obrigado.